Estamos aqui na Pantanal aqui, na estrada onde deu uma chuva essa noite aí e a estrada aqui quase foi embora junto com a água que passou aqui. Aqui onde estava a ponte. Onde estava a ponte aí e onde a ponte foi parar. O trem foi realmente feio e a água ainda está correndo ainda. Pode ver que a ponte está ali ainda. A ponte está ali. Pode afogar. 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 No pantanal ainda. E o véi. Permiro. Dá aquele pau lá. Esse pau aqui? Olha esse pau aí. Pode afogar. Vai. 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 Obrigado.